Por acionar o Divino Rufino aqui ao vivo, no Balanço Geral, uma mulher caiu numa blitz, ou seja, foi pega numa blitz. E quando os policiais foram fazer o teste de bafômetro, eles tiveram uma surpresa. E o Divino vai explicar que surpresa foi essa. Conta aí, Divino. Olores, pois é, esse caso aconteceu em Anápolis neste último sábado. A mulher então estava dirigindo, caiu na blitz, e aí quando os policiais abordaram essa mulher para fazer o teste do bafômetro, ela falou assim, olha, eu vou fazer, mas eu vou fazer no meu próprio bafômetro. Aí os policiais, como assim? Não, eu tenho um bafômetro que eu comprei na Europa, eu vou fazer no meu próprio bafômetro. E aí, claro, o delegado Manuel Vanderich, da DICT, falou, não, você tem que fazer o nosso bafômetro. Ela, não, tudo bem, eu vou fazendo o de vocês, mas eu vou fazendo o meu antes. E aí ele falando, olha senhora, olha a fila que está se formando aqui, a senhora está atrapalhando o nosso trabalho, está atrapalhando o andamento aqui, o fluxo do trânsito. E aí depois de muita conversa, muito lenga-lenga por parte dessa mulher, dessa motorista, ela acabou então fazendo o teste do bafômetro, o bafômetro mesmo, o aparelho da polícia, da DICT, e aí foi reprovado, Olores. Foi reprovada no teste do bafômetro e foi conduzida para a delegacia. Já pensou que situação? Queria fazer no próprio bafômetro, que ela comprou na Europa, para depois fazer no da polícia, mas é claro que o delegado Manuel Wanderich não aceitou, fez o teste e foi reprovada. Tinha culpa no cartório, né? É, esse da Europa que ela usa lá na Europa, né? O daqui ela tem que usar só para isso, que a polícia está trabalhando com ele, né? O que é autorizado utilizar aqui. Foi presa, estava bêbada. Já pensou? A polícia trabalhando, ó Divino, sábado, né? Véspera de Natal. A polícia trabalhando de noite. Está lá uma bêbada, enchendo o saco, bicho, por causa de um bafômetro de Europa, de Brasil, não sei de onde, aquela coisa toda. Os policiais, gente, tem que ter muito sangue frio, né? Parabéns, os policiais souberam conduzir. A história, ela teve que assoprar, foi para a cana e teve que, vai gastar uma grana. Talvez a grana que ela ganhou na Europa, ela vai ter que gastar aqui agora com advogado e tudo mais. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação. Meu amigo, vale o bafômetro nosso. Não adianta vir com o do Paraguai, da Europa, dos Estados Unidos, nada com isso, não. Tem que usar o bafômetro, o equipamento homologado no Brasil para ser usado no Brasil.